Você já imaginou qual seria a sua reação a encontrar um animal selvagem dentro de casa? Teve gente que já encontrou o jacaré no quintal. E com essas chuvas, esses animais abandonam suas tocas e procuram um abrigo seguro. Mas é preciso cuidado para lidar com a situação. Você vai conferir agora na reportagem do Christian Souza e do Expedito Carlos. Jesus mora no residencial Taquari, zona leste de Teresina. Um local que ainda tem muita área verde por perto. No fim do mês passado, ela foi surpreendida quando encontrou essa cutia dentro de seu quintal em plena madrugada. E imediatamente, a polícia ambiental foi acionada. Quando eu olhei, eu vi aquele bicho aqui no quintal. Aí eu pensei que era um gato. Só que depois eu observei que não era um gato. Aí eu acendi a luz e vim olhar de perto. Quando eu me deparei com aquele animal, aí eu fiquei apavorada, sem saber o que fazer. Eu suspeito que ele entrou por um buraco que tem no muro. No Zoo Botânico de Teresina, funciona desde o ano passado o CETAS, centro de triagem de animais silvestres. Hoje o local tem mais de 70 bichos, como araras, papagaios e macacos-prego, capturados por órgãos de fiscalização ou trazidos voluntariamente pela população. Eles ganham tratamento especial e, nesse período chuvoso, chegam por aqui com maior frequência. Muitos animais vivem em tocas. Com essa chuva, se as tocas vão ser cheias de água, eles vão sair. E vão procurar o lugar mais limpo que tem. Vão para o lugar aberto. Atrás dessas grades, temos um outro exemplo de animal que foi resgatado. Trata-se de um macho de Sussuarana, encontrado em 2014 dentro de uma residência no município de Pedro II, cerca de 200 quilômetros de Teresina. Na época, isso provocou um grande susto a todos os moradores da região. Alexandre, na época, foi um dos responsáveis pela captura do animal. Foi levado os técnicos do Parque Isolabotânico, com tranquilizantes, equipamentos próprios para fazer o resgate desses animais e com a ajuda da equipe da Polícia Ambiental. O macho de Sussuarana passa bem, mas sem previsão de retorno à natureza. E com chuva ou sem chuva, ao encontrar um animal silvestre fora de seu ambiente natural, a população sempre precisa acionar a Polícia Ambiental. Ligando para os telefones 3225 2748 ou 98818 7591. O 193 do Corpo de Bombeiros também pode ajudar em certas situações.